Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Eu sou a Pri e nesse canal eu ensino francês de um jeito mais divertido. No vídeo de hoje a gente vai aprender frases muito úteis para você conseguir se comunicar se você estiver viajando pela França ou em qualquer país que fale francês. Se você for novo por aqui, aproveita e já se inscreve porque toda semana tem vídeo novo no canal. Como o mundo está conseguindo se vacinar, eu pensei que agora fosse um momento legal de fazer esse vídeo porque você pode estar planejando uma viagem para a França. Com esse euro eu não sei muito como vai funcionar, mas se você estiver planejando uma viagem para a França, esse vídeo é para você. Então agora, c'est parti, vamos aprender a se comunicar em francês. Eu quero começar esse vídeo já ensinando essa frase porque é uma dica valiosa. Lá na França, você tem que sempre mostrar muito respeito e você tem que ser sempre muito formal com alguém que você não conhece. Então se você chega em algum lugar e você fala eu quero ao invés de eu gostaria, a pessoa não vai ser simpática com você porque ela vai te achar mal educada. Então em francês você tem que falar je voudrais, je voudrais ao invés de falar je veux. Je veux é eu quero e je voudrais é eu gostaria. Então se você está num café, você quer tomar um café, você fala je voudrais un café, s'il vous plaît. Uma outra coisa muito importante é você sempre chegar falando au bonjour se for dia ou bonsoir se for noite. Então você falaria bonjour monsieur para um homem, bon dia senhor, né? Ou bonjour madame se for uma mulher. E depois que você falou je voudrais un café, eu gostaria de um café, você tem que falar um s'il vous plaît. Sempre pediu por favor, s'il vous plaît. S'il vous plaît, por favor. E se você já tiver intimidade com a pessoa e você quiser falar em francês com ela, você fala s'il te plaît usando o te ao invés do vous. Mas sempre, tipo no café, no restaurante, no táxi ou no hotel, você vai falar s'il vous plaît usando o vous. Depois que a pessoa fizer o favor que você pediu, você tem que falar merci beaucoup, obrigado. Ou merci ou merci beaucoup. Agora a gente vai ver uma frase para a gente usar quando a gente quiser saber onde fica tal lugar. Então onde fica Notre-Dame, onde fica Tour Eiffel, se for Paris, né? Então a gente falaria assim, s'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve la Tour Eiffel? Pourriez-vous me dire où se trouve la Tour Eiffel? Um outro jeito de perguntar exatamente essa mesma coisa é falar s'il vous plaît ou excusez-moi, s'il vous plaît, où se trouve la Tour Eiffel? Já mais curtinho. Só falar o s'il vous plaît ou excusez-moi, né, com licença e perguntar. Où se trouve, onde se encontra, où se trouve, la Tour Eiffel? Depois que a pessoa te ensinar o caminho, você poderia perguntar assim, c'est loin? C'est loin? É longe? Ou você poderia perguntar, é perto? C'est prêt? C'est prêt? Ou assim, c'est loin pour ir à pied? É longe para ir à pé? C'est loin pour ir à pied? Uma outra maneira de abordar alguém na rua e pedir para ela te ajudar seria falar assim, excusez-moi, né, com licença. Sempre falar excusez, não excuse. Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? Com licença, você poderia me ajudar? Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? Depois que alguém aceitar te ajudar, o que não é tão simples em Paris, né, porque eu acho que eles não gostam tanto de turista assim. Mas enfim, depois que alguém aceitar te ajudar, você poderia falar ao invés de où se trouve, onde se encontra, você poderia falar assim, estou procurando tal coisa. Por exemplo, je cherche la pharmacie, por exemplo, eu estou procurando a farmácia. Je cherche une pharmacie, uma pharmacie, ou je cherche la pharmacie la plus proche. A farmácia mais próxima, né? Então, je cherche la pharmacie la plus proche. Ó, e nesse vídeo aqui, eu queria que você pausasse depois que eu falo e você ficasse treinando você sozinho. Então, você fica repetindo o que eu falo e depois continua o vídeo. Para te ensinar o caminho, a pessoa poderia falar assim, continue tout droit, continue tout droit. Então, continue em frente, continue tout droit. Ou ela poderia falar também assim, ó, tourner à gauche, vire à esquerda, ou tourner à droite. Se for tourner à droite, é vire à direita. Então, droite, direita, gauche, esquerda, e continue tout droit, continue em frente, né? Continue tudo reto. E depois que a pessoa te ensinar o caminho, é hora de você agradecer. Então, você pode simplesmente responder merci beaucoup, ou merci beaucoup de votre aide. Muito obrigada pela sua ajuda. Merci beaucoup de votre aide. E agora, uma terceira forma de perguntar como a gente faz para chegar, né? Onde se encontra? Esse seria como a gente faz para chegar em tal lugar. Seria assim. Comment on fait pour aller à... Aí, o lugar que você quiser. Então, comment on fait pour aller à la gare? La gare é a estação de trem. Então, comment on fait pour aller à la gare? Poderia ser também, comment on fait pour aller à l'aéroport? L'aéroport ou aeroport. Então, comment on fait pour aller à l'aéroport, s'il vous plaît? Se você estiver procurando pelo banheiro, você poderia perguntar assim. S'il vous plaît, où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Ou où se trouvent les toilettes? Se você tiver reservado um hotel, você chegaria e falaria assim. Bonsoir ou bonjour. E falaria assim. J'ai reservé une chambre au nom de... Aí você falaria o sobrenome que você reservou, o quarto. J'ai reservé, eu reservei. J'ai reservé une chambre, eu reservei um quarto. J'ai reservé une chambre au nom de... No nome de... Tarara, o seu sobrenome. Se a reserva for num restaurante, a frase seria mais ou menos parecida. Você chegaria, falaria au bonjour ou bonsoir e falaria assim. J'ai une réservation au nom de... E falaria o sobrenome que está à reserva. Então, j'ai une réservation au nom de... Villarès, se fosse o meu sobrenome. Se você quiser pedir um taxi no hotel ou até pra alguém te ajudar lá no restaurante a pedir um taxi, você falaria assim. Je voudrais un taxi, s'il vous plaît. Je voudrais... Eu gostaria de um taxi. Je voudrais un taxi, s'il vous plaît. E agora, estando dentro do taxi, um jeito muito simples de pedir pra que ele te leve em algum lugar é simplesmente falar o nome do lugar e depois falar s'il vous plaît. Então, sei lá, você quer ir na estação Gare de Lyon. Você entraria, poderia falar bonjour ou bonsoir e depois falaria assim. Se você estiver no taxi e quiser sair um pouco antes ou sair um pouco próximo do lugar que você deseja, você poderia perguntar, por favor, você pode me deixar aqui? Em francês, ficaria assim. S'il vous plaît, pouvez-vous me déposer ici? S'il vous plaît, pouvez-vous me déposer ici? E aí, no final da corrida, ele vai te cobrar, né? Então, ele vai falar assim. Ça vous fera... E o valor da corrida. Ça vous fera 55 euros. Por exemplo, 55 euros. Ou, simplesmente, ele vai falar 55 euros. 55 euros. E aí, na hora de você pagar, você pode falar essa palavrinha. Seria tipo um... Ah, tome. Mas um tome educado. Então, você falaria assim. Tenez. Você entregaria o dinheiro falando... Tenez. E se você quiser que ele guarde o troco, você falaria assim. Gardez la monnaie. Gardez la monnaie. E agora, falando de preço, se você quiser saber quanto custa alguma coisa, você poderia falar assim. Combien ça coûte, s'il vous plaît? Combien ça coûte, s'il vous plaît? Aqui, essa mesma pergunta poderia ser assim. Ça coûte combien, s'il vous plaît? Ça coûte combien, s'il vous plaît? Então, ou, combien ça coûte? Ou, ça coûte combien? E também, você pode simplesmente mostrar o negócio. Sei lá, uma calça. Esse pantalon, essa calça. Esse pantalon, é a combien? E agora, pensando em meio de transporte. Très, é trem. Métro, metrô. Très, metrô. Aí, tem bus, ônibus. Bus. Taxi, táxi. E avion, avião. Por exemplo, você quer saber que horas sai o trem? À quelle heure par le train? À quelle heure par le train? Ou, se for o avião? À quelle heure par l'avion? À quelle heure par l'avion? Ou, simplesmente, à quelle heure é le vol, né? Que horas é o voo? À quelle heure é le vol? Para perguntar o portão de embarque, você perguntaria assim. S'il vous plaît, quelle est la porte d'embarquement? Quelle est la porte d'embarquement, s'il vous plaît? Quando você estiver no restaurante e você já tiver feito sua escolha, para você falar para o garçom, lembrando que garçom, é, garçom, é serveur. Un serveur para um homem e une serveuse para uma mulher. Aí, tá, você está falando lá com o serveur, você escolheu o que você quer, o seu prato, você falaria assim, ó. S'il vous plaît, aí se chama ele, je vais prendre le poulet. Então, você escolheu o frango, le poulet, je vais prendre le poulet. Ou, se for, je vais prendre la viande, je vais prendre le poisson, la viande à carne, le poisson ou peixe. Ou você pode, simplesmente, ler o nome do prato. Je vais prendre le tararatarará. E para pedir a conta, você falaria assim, l'addition, s'il vous plaît, esse símbolo aqui não, tá? É o que fiz, mas não. É, l'addition, s'il vous plaît. E aí, ele vai trazer a conta, aí você... Às vezes, eles até deixam, se você estiver num café, por exemplo, não num restaurante, eles deixam a conta sem você pedir. Aí, você só deixa o dinheirinho lá e pronto. Mas, se for num restaurante, l'addition, s'il vous plaît. Essas foram algumas frases que eu separei, que eu acho legal vocês saberem antes de irem viajar. Se vocês gostaram, deixem o like aqui pra mim. E também podem escrever nos comentários outras frases que vocês querem ou têm curiosidade de saber como que se fala. D'accord? Então, até semana que vem. Gros bisous! Gros bisous!